A gente vai falar agora, vai continuar falando sobre esse caso com a Beatriz Lacerda, que está como membro da comissão da OAB, que trata da diversidade sexual e de gênero. Bia, fica claro, inclusive pelo depoimento da vítima, de que se tratou de um caso de transfobia, ou seja, os dois homens invadiram a casa dela porque não aceitavam exatamente ela ser uma transexual. E o que é que acontece, e quantos casos nós já temos desde o início do ano, o levantamento que é acompanhado pela OAB, hein? Até agora, a Comissão de Diversidade e Gênero da OAB já contabiliza 21 casos de transfobia, como esse que sofreu a Luana Tenório, essa moradora da cidade de Palmeira dos Índios, que prestou depoimento hoje e confirmou à polícia que foi agredida em casa, depois que a residência foi arrombada, simplesmente pelo fato deles terem preconceito, discriminarem a condição da vítima, escolha a opção sexual que ela fez. Então, ela foi bastante agredida no rosto, no pescoço, e só não foi morta porque os criminosos acreditaram que ela já havia morrido. Eles bateram tanto que pensaram que ela estava morta, só que ela não morreu, ela resistiu. Apesar da gravidade das agressões, teve condições de ser socorrida, foi ajudada pelos vizinhos e sobreviveu a este ataque, mas ela acredita que a intenção era matá-la mesmo, até porque ela foi pega dormindo, sem nenhuma condição de defesa. E já reconheceu também os suspeitos, porque eram indivíduos que já soltavam muitas piadinhas quando ela passava lá pela redondeza. Então, ela rapidamente reconheceu e acredita que foi vítima de um crime de ódio. Eu vou conversar agora com Marcos Vasconcelos, que está aqui ao meu lado. Ele é o presidente da Comissão de Diversidade e Gênero da OAB, porque são números muito altos, não é, Marcos? A gente está falando, assim, 21 casos que vocês identificaram e contabilizaram, que chegou ao conhecimento da polícia, mas esse número pode ser até maior, não é? Boa noite. Exatamente, Beatriz. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a Trapa do Sara. De fato, a comissão tem sido, enfim, infelizmente, cada vez mais frequente essa ocorrência de casos, principalmente envolvendo casos de mulheres travestis, mulheres trans e homens trans também, que não são contabilizados de forma pública, muitas vezes, mas que têm sempre esse requinte de crueldade, de ódio e sempre, nunca dá uma margem de defesa nesses crimes, porque sempre tem essa crueldade tão perspicaz, tão elementada desse tipo de crime e, infelizmente, tem sido muito frequente. Vocês já tentaram entrar em contato com essa vítima? A comissão, ela tem buscado os contatos da Luana, né, inclusive, esse é um dos canais de esperança, que é a imprensa, para poder fazer esse contato com ela, fazer um agendamento de uma reunião de acolhimento, que nós sempre fazemos na nossa comissão, para poder fazer justamente esses encaminhamentos e recebê-la, acima de tudo, né, quando ela estiver melhor de condição de saúde, porque foi muito brutal o que aconteceu com ela e, infelizmente, não foge da regra. Muitas vezes, as mulheres trans não têm a oportunidade de vir defender de uma violência que foi sofrida, que ela sofreu no caso e, nesse caso, nós estamos de portas abertas para poder recebê-la. Eu queria que a gente pudesse tratar, aproveitando esse espaço, Marcos, da natureza desse tipo de crime, né, do que que motiva alguém a entrar na casa de uma vítima, pegar a pessoa de surpresa ali, enquanto estava dormindo, quer dizer, não fez mal a ninguém, estava na sua casa, né, no seu momento de descanso, quando foi surpreendida e barbaramente agredida. Então, por pouco, essa jovem não morreu, né, a Luana Tenório não morreu, mas ela ficou em estado de choque, as fotos são terríveis, né, mostram como o rosto dela ficou inchado, então, como você disse, são crimes com requinte de crueldade. Por que que esses agressores agem assim? E, na maioria das vezes, são homens, né, que fazem isso. Exato. De forma histórica, Beatriz, se formos acompanhar a nossa sociedade, né, existe uma certa característica nesses crimes que é justamente desfigurar a vítima. Então, por exemplo, a questão de travestis, de mulheres trans, homens trans também, tem sempre esse requinte de não ter o meio da vítima se defender, de ter, de segurar o corpo, de esquartejar e de coisas muito brutais e cruéis. Então, de forma histórica, isso tem sido presente, infelizmente, não só com relação à idade de gênero, né, com qual gênero que o outro se identifica, mas com a orientação sexual, que é um outro tema, né, que envolve afeto, sexualidade, enfim. Mas, com relação à idade de gênero, no caso, né, com qual gênero o outro se identifica, tem sido, infelizmente, algo bem recorrente. E isso é bem marcante nesse tipo de crime. Vocês, inclusive, disponibilizam um telefone, né, um disco e denúncia da OAB. Tá aí, o telefone a gente queria colocar na tela, o telefone número é 91047116. Pra quem quiser ajuda, quem quiser uma orientação da OAB, até o encaminhamento, né, pra atendimento psicológico, vocês até oferecem isso, né? De que maneira vocês podem acompanhar e ajudar essas vítimas? Atualmente, Beatriz, esse número, ele está ao alcance de todas as comissões da OAB, Alagoas, e nós, através desse número, recebemos todas as denúncias possíveis envolvendo os casos de LGBTfobia, casos também de outras naturezas que envolvam temáticas como idoso, direitos humanos, enfim, outras comissões também da OAB Alagoas. E, então, a partir desse canal, podem ser feitas todas as denúncias, inclusive de forma anônima, se preferir, pra poder fazer com que haja esse direcionamento e casos, por exemplo, de LGBTfobia sejam encaminhados para a nossa Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. É, ela mora, né, essa vítima mora lá em Palmeira dos Índios, né, no Agreste do Estado. Vocês pretendem levar uma comissão, uma parte da comissão até lá, tentar encontrá-la, porque ela também deve estar muito amedrontada, né, e até debilitada. Com certeza. Vocês vão tentar fazer essa ponte ou esperam que ela possa vir a Maceió, né, a sede da OAB que fica lá no bairro de Jacarecica, pra vocês iniciarem esse acompanhamento? Recentemente, Beatriz, ocorreu também outro caso de transfobia em Irapiraca. E, nesse caso de Irapiraca, nós fizemos uma reunião por videoconferência, pra poder preservar a segurança da vítima e também atender a esse tipo de acolhimento. É claro que por videoconferência não há como ter, né, o abraço, o acolhimento presencial, mas nós fazemos sempre esse agendamento pra poder fazer com que sejam recebidas as vítimas, justamente pra poder fazer esse acompanhamento. No interior, é um pouco mais difícil, mas quando há a possibilidade, nós conseguimos. Olha, Marcos, só pra gente encerrar, eu queria aqui reforçar, então, esse número do Disque Denúncia, que é o 91047116. Esse é um telefone da OAB, é um Disque Denúncia da OAB, não só pra violação de casos de direitos humanos, como também de outros tipos de denúncia que a OAB pode receber e ajudar a investigar. Agora vocês, só pra gente encerrar, vão também cobrar a investigação. Com certeza. Fazer com que a Luana tenha os direitos dela, as garantias defendidas, a comissão estará atenta a todos os movimentos que forem feitos e pra poder dar o suporte e a atenção e acompanhá-la, em todos os casos que ela precisar. Muito obrigada, Marcos Vasconcelos, que é o presidente da Comissão de Diversidade e Gênero aqui da OAB de Alagoas. Ele falou que vai continuar acompanhando, né, Edson, de perto a investigação, mas a gente queria até, assim, parabenizar mesmo o trabalho da equipe, da delegacia de Palmeira dos Índios, porque menos de 24 horas depois, a polícia estava muito empenhada. Esse caso não passou batido, como diz a história, porque aí foi tanta violência, viu, chamou tanta atenção por lá, que a equipe de inteligência rapidamente identificou os autores do crime e queria lembrar isso, porque não é um trabalho fácil. Isso, a vítima ainda estava no hospital, nem tinha dado aí o depoimento dela, quando os policiais já identificaram, e a vítima confirmou que se tratavam daqueles dois jovens de 20 e 25 anos. Eles ainda não foram presos e estão sendo procurados pela polícia. Edson. Pois é, Bia, como bem falou o doutor Marcos, né, para não ter essa sensação de impunidade, é preciso que essas pessoas que cometem ainda esse tipo de crime, infelizmente, ainda são muitos casos, muitos, inclusive, não são nem registrados, né, e às vezes são registrados não como transfobia, mas sim como uma lesão corporal simples, ou seja, e não se enquadra, não leva realmente adiante com a gravidade que deve ser observado também. Então, por isso que é tão importante o trabalho da comissão da OAB. Muito obrigado, doutor Marcos, obrigado, Beatriz, pelas informações. E na tela está o Disque Denúncia, para você falar com a OAB em casos relacionados, né, aos direitos humanos, em especial, a agressões e violência contra homossexuais, né, exatamente, você tem aí o telefone que é o 991047116. Aliás, toda a comunidade, toda a comunidade, agora me fugiu o termo completo, produção, GL, toda a comunidade que tenha qualquer tipo de dificuldades em relação a violências, né, possa entrar em contato, é, isso, perdão, LGBTQIA+, tá certo? Esse é o termo técnico completo. Você pode entrar em contato e denunciar através do 991047116. Tá bom? Sempre tem que reforçar que é preciso fazer o boletim de ocorrência, porque se você não faz o boletim de ocorrência, né, muitos casos não são conhecidos pela polícia, a polícia não pode investigar, a Comissão de Direitos Humanos não pode também propor uma ajuda, enfim, os casos vão ficando no esquecimento, não pode ficar no esquecimento. Quem comete esse tipo de crime precisa ser responsabilidade, tem lei, inclusive, para isso. E aí